A CIDADE NO BRASIL Olá, jovens! Sejam bem-vindos ao Final Quest! Xavier aqui trazendo pra vocês o primeiro vídeo-guia de WoW Clássico. Sem enrolação, vamos para o assunto do vídeo. Pra começar a quest com a raça Taurin, você deve falar com este NPC chamado Seer Haven Feeder. Ao falar com ela, você vai finalmente começar a missão do Chamado da Terra. Basta aceitar. A quest Chamado da Terra consiste em pegar um item que tá um pouquinho longe aqui da Aldeia Narache. Eu vou mostrar pra vocês a localização desse item partindo daqui da aldeia. Tchau, tchau! Enfim, quando vocês chegarem nesta parte do mapa, tem que matar este NPC chamado Bristol Bag Shaman. É um jabatusco. Enfim, quando vocês chegarem nesta parte do mapa, tem que matar este NPC chamado Bristol Bag Shaman. É um jabatusco. Uma pequena dica. Dentro dessa cabana só tem um xamã. Então, pra vocês não terem que esperar o tempo de respawn, basta andar aqui nas redondezas que dá pra vocês encontrarem mais alguns xamãs. Tem um aqui na esquerda e tem também mais ali na rampa do lado direito, que dá inclusive acesso pra uma pequena caverna. Nesta caverna tem um item no chão que inicia outra quest, que não tem nada a ver com a quest do Totem do Xamã. Lembrando que é necessário coletar duas unidades. Terminada a coleta dos itens, basta você retornar pra Aldeia Narache. Agora que você voltou pra Aldeia Narache, basta falar com o mesmo NPC que te deu a quest e completar ela. Finalizada a primeira etapa da quest, agora vamos para a segunda etapa. Ao iniciar a segunda quest, você vai receber esse item chamado Earth Sapta na sua mochila. Esse item serve pro xamã conseguir enxergar os espíritos elementais. E agora a gente tem que ir pra outra localização que eu vou mostrar também, partindo aqui da Aldeia. O local da segunda quest é bem mais próximo do que da primeira. Ao você sair da Aldeia, segue aqui pela esquerda e fica próximo ao muro. Agora você vai andando até chegar nesta árvore. Quando você chegar perto da árvore, vai aparecer um monolito. O monolito é uma pedra gigante. Agora que chegamos aqui no monolito, basta utilizar o Earth Sapta. Consumindo ele, você vai conseguir enxergar os espíritos e vai conseguir falar com o Elemental da Terra. Finalmente, vamos conversar com o Elemental da Terra e completar a quest. Completando a quest, vai iniciar outra etapa. Depois que você aceitar a terceira etapa da quest, basta retornar pra Aldeia Narache mais uma vez. Chegando na Aldeia novamente, basta falar com o mesmo NPC que iniciou toda essa linha de quests. Finalmente, vamos finalizar a missão e pegar o tão sonhado Totem da Terra. Finalizada a última etapa da quest, o Totem da Terra vai diretamente pro seu inventário. E junto com ele você já consegue uma habilidade pra utilizar o Totem. Fala a verdade, você achou que tinha acabado, não achou? Achou errado, Otário? Nada disso, ainda faltam duas raças. Orcs e Trolls. Ainda bem que os dois compartilham a mesma quest. Orcs e Trolls tem que falar com o mesmo NPC chamado Kanaga Earth Color. Ao conversar com o Kanaga, você vai conseguir pegar a primeira quest do Totem de Terra. Ele vai pedir pra matar dois Peristalkers que estão numa caverna um pouco acima da área de treinamento inicial dos Orcs. Vou demonstrar pra vocês onde fica a caverna partindo aqui da área inicial de treinamento dos Orcs e Trolls. Valley of Trials. Logo na entrada da caverna você já consegue achar o inimigo da quest. O nome dele é Ferry Stalker. Quem já jogou Warcraft 3 lembra bem desse carinha aqui. O item que você precisa coletar do Ferry Stalker é esse aqui, Ferry Stalker Roof. E assim como na quest dos Taurians, também é necessário coletar duas unidades. Terminada a coleta dos itens, agora basta retornar no mesmo NPC que deu a quest, o Kanaga. Falando com o Kanaga novamente, agora basta entregar os itens da primeira quest e começar a segunda etapa dela. Assim que você receber a segunda etapa da quest, o item Earth Sapta também vai pro seu inventário, assim como na quest dos Taurians. Agora nós precisamos achar o Elemental da Terra perto daquele monolito, aquela pedra gigante. O caminho é um pouco mais complicado do que pros Taurians, então se liga que eu vou colocar as coordenadas aí pra vocês acharem mais fácil. Mais uma vez, vamos partir daqui do campo de treinamento até o local da quest. Finalmente chegamos ao local onde está o Elemental da Terra. Novamente vamos fazer aquele processo de utilizar o Earth Sapta e conversar com o Elemental. Completando essa etapa da quest, vamos começar a terceira e última etapa. E mais uma vez, assim como na quest do Taurian, esse item vai parar no seu inventário. Agora basta retornar pro NPC que começou toda essa linha de quests, o Kanaga. Aqui estamos nós de novo falando com o Kanaga, basta entregar o último item da quest e finalmente terminar a quest do Totem de Terra. Enfim, jovens, terminamos aqui a quest do Xamã, tanto para a raça Orc como também para a raça Troll. Totem da Terra no inventário e habilidade nova adquirida. É isso aí! Enfim, jovens, conseguimos o primeiro Totem do Xamã. Não percam os próximos vídeos de WoW Classic. Se cuidem, valeu e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!